As Lágrimas de Maria Faz a jura de Maria, muito logo ela quebrou Gostando de outro moço que ali no bairro mudou Ficou noiva muito breve, construiu um lar em flor Mas nunca disse ao marido que antes teve outro amor E quando acabou a guerra, Pedrinho logo em seguida Pra casar-se com Maria, voltou à terra querida Chegando ali na cidade, por um destino maldoso Foi pergunta de Maria para o seu próprio esposo Aquele homem estranho, ao Pedrinho assim dizia Nesta rua não conheço, moça por nome Maria O rapaz tão inocente e a sua mala abriu Mostrando aquele retrato que ganhou quando partiu O homem vendo o retrato, em si o mato ficou Arrancou de um punhal e no Pedrinho cravou Porém foi preso na hora, quem fez o tal desassino Mandaram chamar Maria, esposa do assassino Maria ao ver o cadáver, triste voz que recebeu Caiu pedindo perdão, a quem por ela morreu Abraçando o corpo inerte, de quem tanto lhe quis bem Beijando os lábios gelados, deixou a vida também